Fala galera, aqui é o Bernardo. Aqui é a Laura. E nós somos o Playdance. E no vídeo de hoje, no papo reto de hoje, a gente vai estar respondendo a seguinte pergunta. Você não viu resultados na balança, mas viu no espelho? Pessoal, isso é muito comum, tá? É muito comum. Por quê? Porque a balança é apenas uma referência pra gente, pra gente ter a noção do nosso peso. Mas a gente tem vários outros formatos. A gente tem como se olhar no espelho e ver se as nossas medidas, como é que estão indo. A gente pode tirar foto de antes e depois, assim a gente já tem uma referência mais clara. A gente pode usar também uma fita métrica pra medir as nossas medidas. E, claro, as nossas roupas. Roupas são uma ótima referência pra ver se a gente tá melhorando o nosso peso ou não, né? Se tá reduzindo a gordura corporal. Aquela roupinha, aquela calça jeans que era difícil, que tinha que dar aqueles pulinhos pra conseguir prender o botão. Ai, eu sei que você tem essa calça jeans. Eu tenho também. Essa calça jeans é uma ótima referência de tu. Se olhar e ver, olha, tô fechando com mais facilidade. É isso aí. Então a gente, além da balança, tem essas quatro formas de conseguir se avaliar como é que estamos indo com os nossos resultados. Essas são as nossas sugestões de possibilidades pra você medir os seus resultados. E essas mesmas formas, mas de forma mais aprofundada, a gente traz o nosso desafio 30 dias, que está dentro do aplicativo WeBurnPlay com as nossas aulas completas. Então tem o desafio 30 dias com isso, mas também tem todos os programas. E o link tá aqui na descrição com 30% de desconto, dá menos de R$1,00 por dia, de R$29,90 por apenas R$19,90 por mês. E o melhor de tudo é que tu pode testar e experimentar por 7 dias. Então se por qualquer motivo você fizer o desafio, não perceber resultados, não gostar, a gente devolve cada centavo que você investiu, certo? E pessoal, é super interessante a gente pensar em todos os benefícios que a gente tem quando a gente tá fazendo uma atividade física, quando a gente tá se alimentando bem, quando além dos resultados, a gente tem vários benefícios como, por exemplo, melhora na nossa qualidade de sono, a gente se sente mais bonita, então a nossa autoestima vai lá em cima, o que mais que podemos estar? A gente consegue ser muito mais produtivo no nosso dia a dia, a gente tem muito mais energia, muito mais disposição, a gente se acorda com a famosa vontade de viver. E é isso que a gente traz e que a gente busca com as nossas aulas quando a gente oferta elas pra vocês. Que vocês vejam que quando a gente fala, por exemplo, num processo de emagrecimento, a gente não tá falando de perder tantos quilos, a gente tá falando de ter mais saúde. O eliminar alguns quilos é consequência. Então a gente, avaliando através de foto, de antes e depois, espelho, roupas, que nem a Laura disse, que não entravam e agora entram, mas também, e não menos importante, a gente consegue perceber no nosso dia a dia, no nosso astral, nas nossas relações pessoais, interpessoais, no trabalho, dentro do nosso círculo familiar. Então são inúmeras as possibilidades. Nosso humor fica melhor, a gente tem mais vontade de sorrir, a gente começa a compartilhar essa nossa alegria, até porque sorrir é mais fácil. A gente começa a compartilhar a nossa alegria com as pessoas em volta da gente, as pessoas também ficam contentes. Então é super importante. Eu quero aproveitar e fazer um pedido pra eles, Alemão. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual foi ou quais foram os principais resultados que você teve com as nossas aulas do Playdance. Não importa, pode ser aqui do YouTube, se foi no aplicativo do WeBurnPlay, coloca aqui, eu faço as aulas desde tanto tempo aqui no YouTube, eu faço aqui lá no aplicativo WeBurnPlay, perdi tantos quilos, mas o mais importante é que a minha autoestima melhorou, as roupas estão entrando, ou não perdi peso, tava apavorada e agora eu percebi, refleti que os meus resultados foram incríveis, que eu era de uma forma, hoje eu tô de outra. Enfim, escreve aqui nos comentários que a gente vai adorar ler. Então fique bem tranquila caso você tenha percebido, nossa, mas o meu valor da balança não muda. se tu tá se sentindo bem, se a roupa tá entrando melhor, com mais facilidade, se tu tá mais feliz, com mais disposição, é o que importa. A balança é uma referência, mas às vezes a gente inclusive na balança perde e só tá perdendo o líquido e não tá efetivamente ganhando resultado. Então a balança não é de todas a melhor garantia. Até porque a massa magra pesa mais do que a gordura, gente. Então se tu olhar uma menina com 58 quilos, por exemplo, 58 quilos, e ela tá com sobrepeso, tu pega essa mesma menina, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano depois, com o mesmo peso, pode ser que ela tenha uma outra forma completamente diferente. Isso a gente falou no vídeo passado, né? Que foi justamente sobre mudar o seu estilo de vida. Então não importa se você tá começando agora, ou se você já tem resultados, você pode sempre melhorar mais. Essa melhora contínua, ela é fundamental pra gente se manter vivo. Pra gente manter a nossa chama acesa, né? O nosso poder de pé, o nosso poder mental. Afinal, tudo que eu penso, eu consigo alcançar de uma forma muito mais fácil. Um exemplo da minha melhora contínua tá sendo as minhas aulas mais focadas em bumbum. Porque eu já cheguei no peso que eu quero, já tô satisfeita com várias áreas da minha vida, já tô satisfeita com a minha saúde. Claro que é sempre importante a gente tá cuidando dela, vendo, analisando como ela está. Mas eu ando querendo ganhar mais bumbum, né? Deixar o bumbum mais redondinho. Então eu tô focando pra trabalhar mais essa região dos glúteos, pra ficar, né? Botar aquela calça e sentir que o bumbum tá bem empinadinho. E esse exemplo que a Laura trouxe é muito legal, porque daqui a pouco você pode tá vendo o vídeo e ter pensado assim antes. Ah, mas eu já tive o resultado que eu queria. Eu já emagreci. Ou eu já tô com autoestima boa. Gente, sempre tenho que melhorar. Se a Laura tem que melhorar, imagina a gente. Nossa, seres mortais. Tô brincando. Trazendo a minha realidade, o meu exemplo depois dessa brincadeira, é, todos nós temos coisas para melhorar. Sempre é possível evoluir. Em todos os aspectos. Por mais satisfeitos que nós estejamos. No meu caso, eu sempre tive um quê de questão ali com as minhas pernas. Eu achava ela muito fina, estreita, apesar de definidas. Eu nunca me incomodei muito com elas. Mas eu tenho buscado e tenho feito mais aulas visando o ganho de massa magra nas pernas. Então, utilizo muito, por exemplo, o Playdance Heat Sertanejo, que é pra ganho de bumbum, pernas e abdômen. Também é o que eu foco. Então, tudo isso tá dentro do aplicativo. A questão do vídeo é, se você não viu resultados na balança, mas você viu no espelho, parabéns! É o que mais importa. É o mais importante. A balança é só uma das ferramentas, talvez até a mais popular. A questão é, depois que você percebeu o seu nível de satisfação com a sua melhora de qualidade de vida, que nem a gente falou no vídeo anterior, a partir de agora, melhora contínua. Se você fazia, por exemplo, as aulas aqui no YouTube, de repente, experimente por sete dias as aulas no aplicativo. Se permita viver algo novo, de uma forma organizada, planejada, com uma metodologia própria e de sucesso, que modéstia à parte, é a nossa. E a gente fala isso com muito orgulho, porque a gente já transformou milhares de pessoas. Então, se você quer ser uma dessas pessoas, continuar se desenvolvendo, sempre é tempo de melhorar, acessa o link, tá aqui na descrição, tenho certeza que tu vai te apaixonar. E se você tá começando agora, pensa assim, ah, Bernardo, mas eu consigo fazer só aqui no YouTube, tá tudo certo. Se você se sente confortável, tá tudo certo. Mas se você quiser tudo organizado, com planos, por exemplo, o desafio 30 dias, tá no aplicativo do Burnplay completo, inclusive, que nem a gente falou antes, falando sobre essas formas de avaliação. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. vai lá no nosso site, acessa o link que tá aqui na descrição, já ativa as notificações, compartilha esse vídeo com várias pessoas que a gente tem certeza que se apavoram porque não tá vendo o resultado na balança. Mostra aí, tia amiga, tá tudo certo, faço parte do processo. E, claro, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Beijo, até mais.